Com minha junta de boi Com minha junta de boi Meu avô era carreiro O meu pai também já foi A herança deles carreiro No velho carro de boi Eu vou cumprir esta cima De uma longa geração Embora os tempos mudaram Mas mantenho a tradição E vou E vou Meu carro já cargomido Simboliza um passado Os seus copões rangem triste Protesta muito o magoar Do progresso que destrói Nossa estrada carreteira O asfalto vai apagando Todo encanto da poeira Chegou Chegou Enquanto existe estrada Que o carro possa rodar Sou o último dos carreiros Bravo herói a campear Quando eu for pra eternidade Este carro vai parar A profissão de carreiro Não tenho pra quem deixar É, 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 boy 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 É, é, boy